Mais um vídeo aqui pra vocês Jogando um joguinho de luta Gente, muito top E o nome dele é Shadow Fight 2 Eu não sei, mas é menos isso Começar aqui, né Fazer uma batalha Com Vou voltar aqui Vou dar ela com A veluda O veludo, né E vou tentar ganhar nela Muito forte Meu Deus Meu Deus Como Ai, tem muito vídeo Olha aqui Tem um segundo round Eu vou tentar me expulsar o máximo Pra não conseguir Ou não Nossa Muito bom Não 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 Descobri que ela gosta bem de chutar Eu volto com vocês aqui Quando eu tiver melhorado Então já vou voltando Gente, voltei aqui com vocês Galera E já voltei aqui Eu equipei outra arma Agora eu vou tentar derrotar ela de novo Galera, é isso mesmo Se não dá agora Eu vou ter Porque eu vou promorar muito bem Isso Aqui Nossa, já atingi o chutar Nossa, hum Não Não Morri Tem um segundo round ainda Não vou desistir agora Nossa, hum E aí Nossa, hum E aí Nossa, hum E aí me matou, tentado de novo gente, não tem como ler, meu deus ele é muito burro gente, eu já vou voltando aqui com vocês, eu não tenho energia pra jogar de novo, então quando eu já tiver eu volto com vocês galera, eu não vou poder jogar não, por causa que até não me matou muito, eu vou treinar mais um pouco é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu se vocês, se tem uma visualização desse vídeo, eu volto com vocês fazendo mais vídeos assim eu vou ficando por aqui galera, valeu, tchau galera, com deus e olhem agora, tchau